Oi galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de Saruto E meu, se você gosta da série e quer que ela continue Por favor, deixa o seu like aqui embaixo Porque se você não deixar o like, vai acontecer igual a série do Boruto, hein galerinha Porque, meu, o like é meio que necessário Porque o YouTube, tipo assim, se você não deixa o like O YouTube entende que você não quer saber mais os vídeos Ele não te manda mais nenhuma notificação de vídeo, galerinha Então, meu, deixa o like aqui no vídeo Se inscreve no canal e também ativa o sininho Pra você receber todas as notificações do canal, sério Isso é muito importante mesmo, galerinha E, meu, hoje se a gente pegar bastante like nesse vídeo A gente vai ter dois episódios de Saruto hoje Então, meu, manda pro seu amigo, pra sua amiga, pra todo mundo que gosta aqui da série Pra todos eles verem esse episódio Deixarem o like, pra gente tiver bastante like Às nove e pouquinho tem mais um episódio, beleza? Então, meu, fiquem ligados aqui no canal, beleza? Então é isso, agora vem com o vídeo que tá muito legal Muito legal mesmo E é nóis, galerinha Valeu, falou e tchau Ai, já acabei o que eu tinha que fazer hoje como Hokage Hoje tá tudo tranquilo até Tá, eu preciso começar a fazer uma coisa Eu preciso começar a treinar mais Mais e mais e mais Porque, meu, se eu não conseguir derrotar o Momoshiki enquanto ele era Jubi Eu nunca vou conseguir derrotar ele Se o meu filho teve que me ajudar Pra eu conseguir me salvar Eu acho que tá na hora de eu começar a treinar mais Faz muito tempo que eu não treino muito pesado Ai, então eu vou ter que voltar a treinar Ai, meu Deus do céu Acho que isso vai ser bastante cansativo Sei lá Mas eu vou ver o que eu vou fazer Bom, eu tenho um pouquinho de tempo livre Eu vou passar em casa E vou ver como ficou a decoração do quarto do meu filho Que meu avô falou que ia fazer, né? Aí eu já começo os meus treinamentos Ai, tem um negócio aqui também, ó Tem uma carta aqui Beleza Deixa eu lá ver como tá o quarto do meu filho Eu espero que esteja legal O vovô falou que ia fazer uma decoração especial pro garoto Ai, vamos ver, vamos ver, vamos ver É sério isso? É sério isso? Que ele... Que ele... Colocou uma parede O Tihra! Ai, meu Deus do céu Às vezes eu falo que o meu avô me irrita muito Muito, muito, muito Ai, mas tudo bem Ai, ai Ai, meu Deus, tá Agora deixa eu ler essa pequena carta que chegou Saruto Minha mãe está louca comigo Pois contei sobre o nosso filho Ela está exigindo que você case comigo o quanto antes Senão ela vai atrás de você Por favor, pense sobre Assinado me Ai, eu até imagino o jeito que a Ami deve ter falado Ah, mãe, tô grávida Ai, meu Deus do céu Em vez de esperar pra mim e falar não Ai, meu Deus Tudo bem que eu enrolei muito com ela, né Tá O que que pode acontecer se a mãe da Ami vir atrás de mim? Bom Ela não vai me bater, né Porque ela acha que ela nem consegue Mas mães me dão um medo Meu Deus do céu Eu sempre fui mais forte que a minha mãe Mas ela sempre me deu muito medo Sei lá, parece que as mulheres têm um instinto Alguma coisa diferente, sabe? Ai, ai Então eu acho que eu vou ter que pedir meio que A mim em casamento Tá Eu vou começar a organizar as coisas então Ai, meu Deus do céu Ai, não tô acreditando que eu vou fazer isso Mas tá na hora, vai Ai, deixa eu ver se eu acho alguma loja aberta Então Tchau, obrigado Ai, comprei o anel Ai, meu Deus do céu Isso foi muito caro Muito caro mesmo Ai, agora eu só preciso pedir ela oficialmente em casamento Ai, meu Deus Eu nunca pedi ela nem em namoro direito Ai, às vezes eu olho pra mim e eu pergunto O que que eu tô fazendo com a minha vida? O que que eu tô fazendo? Ai, mas eu tenho que fazer isso Ai, mas agora Eu vou tentar meio que distrair a minha cabeça E treinar um pouquinho É Eu vou fazer isso mesmo Eu vou lá e treinar Porque eu acho que eu tô precisando treinar Sério Eu preciso ficar mais forte que o Momoshiki E preciso ficar mais forte também que o Hagoki Eu não posso deixar que eles fiquem fortes Mais forte que eu Porque eu preciso proteger essa vila Eu preciso proteger todo mundo aqui na vila Ai, eu preciso ir lá Ai, ai Tá, deixa eu ir lá Deixa eu ir lá Ai, tá Vou começar a treinar agora Vamos lá Por que que A cobra do meu avô tá por aqui? Oi O que que cê tá fazendo aqui? Alô? Ei Parece que ela não vai me responder mesmo, né? Tudo bem Tudo bem Deixa eu ir pra lá então Que eu vou começar o meu treinamento Vou começar o meu treinamento Que daqui a pouco o meu avô vai vir até mim Tenho certeza disso Se ele deixou a cobra dele ali Alguma coisa aí tem, viu? Tá Eu vou começar o meu treinamento então Ai, ai Espero que eu consiga treinar, né? Porque eu tô com bastante coisa na cabeça Tá, vamos lá então Vai, Kurama Vamos ver se você é forte mesmo Você tá me irritando, Saruto Ah, biju-dama Ah, vai Eu quero ver você acertar Vai, Kurama Vai, Kurama Vai, Kurama Eu quero ver você começar a acertar Essas biju-damas em mim Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai, vamos, Kurama Ah Ah, isso é bom Vamos treinar a minha velocidade Enquanto eu aguento de poder Se eu aguentar uma biju-damas Meu Deus Kurama Olha o que você tá fazendo com a unidade do dia Ah Ah Você falou que eu podia acertar Você falou que eu podia fazer isso Ai, meu Deus do céu Olha isso O meu avô vai me matar Kurama, para Ah Você falou que ia treinar Agora a gente vai treinar também Ai, meu Deus do céu O meu avô vai me matar Toma isso então, Kurama Toma isso E toma isso Ah Jutsu Bola de fogo Jutsu bola de fogo Jutsu bola de fogo Jutsu bola de fogo Ah Você acha que você é mais forte do que eu então Você acha que você vai aguentar Me enfrentar, Saruto Que engraçado Ai, daqui a pouco vai começar tudo Explodir Fica preparado Para as minhas biju-damas Ah, Kurama Você podia me ensinar a fazer essas biju-damas Sem Ter que invocar você, né, Kurama Ah É uma coisa mais complicada isso Eu não sei se eu posso te ensinar isso, Saruto Por que não? Seria tão bom se você me ensinasse Ah Eu vou pensar no seu caso Eu não sei se eu posso te ensinar isso De verdade Eu não sei mesmo se eu posso te ensinar isso E por que meu avô Naruto sabe Eu não posso saber Porque seu avô Naruto Controla por completo a minha outra metade Você vai me ensinar sim, Kurama Depois você vai me ensinar a fazer essa biju-damas Você tá me ouvindo? Ah Eu não sei se eu vou ensinar não Ah, Kurama Para de jogar com o Kurama Ah, dispersão Ah Ah Por que você não voltou? Porque olha isso Olha o que você fez, Kurama Kurama Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Ah, você que queria treinar comigo O meu avô Vai Me matar, Kurama Kurama Olha isso Que a gente fez aqui Olha isso Olha isso Que você fez com as suas biju-damas Kurama Não precisava ter assistido Tudo Ai meu Deus E agora O que eu falo pra ele O que eu falo pra ele Eu não sei nem o que falar Sério Eu não tenho nem o que falar Eu acho que ele vai Não sei Eu não sei como vai ser a reação dele Ainda bem que não pegou Me perto da escada Que é o lugar onde entra Pra sede o Tira Foi quase Se não aí sim Eu estaria frito Ai meu Deus Eu preciso achar uma maneira De consertar isso daqui Sei lá, mano Eu vou achar alguma maneira Mas, ai Próxima vez que eu for treinar Com você, Kurama Eu não vou te trazer perto de nada Eu preciso ir pro deserto É perigoso Até você acertar a vila da areia No deserto Ah Você tá falando que eu sou errado aqui É, o certo não é, né Eu vou treinar sozinho agora Que meu Deus do céu Olha o que aconteceu nesse lugar Jesus Ai o meu avô Eu vou esconder isso dele por enquanto Eu não vou nem contar isso pra ele Eu vou ir treinar agora sozinho Porque, né Eu preciso fingir pra ele Que nada aconteceu Porque eu sei que daqui a pouco Ele vai vir aqui Preciso fingir que nada aconteceu Que tá tudo tranquilo Ai, ai Então vamos lá Mas Aquele negócio da mim Não sai da minha cabeça Que eu vou ter que casar Ai, meu Deus do céu A vida podia ser mais fácil Às vezes, né Podia ser tudo mais fácil